Fala Summoners, bem-vindo ao canal do Nain Hoje eu gostaria de apresentar o meu cachorrinho de estimação o Tark ou Hellhound de água, todo mundo conhece aí pelo famoso SICK, o Hellhound de fogo que nós começamos Então, o Tark foi um dos meus primeiros atacantes de Summoners War, um dos meus primeiros Summons que causava mais dano, então vou apresentar ele aí pra vocês No caso, ele é um Summon atacante, tem um HP razoável comparado ao SICK, que é um lixo, o ataque dele já é bem aquém 525 comparado ao SICK, que é 600 A defesa consegue ser pior do que a do SICK ainda, né? Um dos piores defesas que tem aqui do meu time, mas a velocidade compensa aí 115 É uma velocidade muito boa, ele é um Summon natural das estrelas então faz que o dele, assim, não tapa, né? Então, vamos as habilidades pra quem nunca enfrentou ele ou usou A primeira é o básico, né? Dos Hellhound que tem um Vampire instalado na primeira o dano que causar recupera 30% A segunda ele ataca após o ataque e ganha um buff de velocidade por dois turnos e o dano dele aumenta conforme a... aumenta sua velocidade, né? ou sua velocidade básica mas nós sabemos que o bônus de velocidade é um lixo de dano, né? Se fosse um bom bônus o Ifrit regaçava aí no Veromos no dano e nunca viu um Veromos causar dano decente né? Então... aumenta, mas aumenta pouca coisa e é três rodadas que você pode utilizar maximizado em duas rodadas, ou seja, ele sempre se tá bufando, né? então ele sempre tá com um buff de Speed o diferencial dele é o Caça em Grupo que é utilizado em seis rodadas maximizado em quatro, que ele ataca com dois aliados é o Summon Farmável o único Summon Farmável que ataca com dois aliados se não me engano, tem o Assassin Agente Neustone de Fogo que ataca com os outros dois aliados e o Tark, que os demais é um aliado como o Zinugami acho que tem a Agente Neustone da escuridão também ataca com um aliado né? Então, é pra você bolar altas estratégias com esse Caça em Grupo aqui do Tark é... eu utilizo esse Caça em Grupo pra dar um hit kill porque eu pego meus... os meus Summons meus Nukes, né? eu sempre combo ele com o Jean e eu combava ele também com o Raouk que agora tá de Snipe então não estou combando mais ele eu uso muito o Tark em Necropolis e em... em GVG porque em GVG eu já seleciono dois é... sempre vou atacar com os três porque... rola de... na arena você atacar com um que você não gostaria de atacar e também... em Necropolis, por exemplo as Narniteus fogo e vento, né? as três... as duas Rita, três Ricks no primeiro turno além da Dama Mágica então se ele chamar uma dessas duas ele já quebra a... defesa ao escudo do boss porque vai dar 7 Hicks 3 Hicks de cada uma mais o deles 7 Hicks então muito bom em Necropolis mas tem que tomar cuidado aí com a defesa, né? ele sofre dano pra caramba como runar o que eu mais vejo a build mais ideal pra ele é Swift Energy por que Swift Energy? porque no caso o... a Swift é bom pra ele upar a sua velocidade o carro foi da puta fazendo um barulho aqui vamos lá então continuando é... a Swift pra aumentar o Speed porque o Speed dele base é bom então o percentual que vai aumentar é melhor ainda e o Energy porque é a característica dele que depois do Speed é que ele tem o melhor atributo então o Guard é muito ruim porque a defesa dele é baixa o Spell acho meio tosco por que o bond dele é seu primeiro a atacar é... Blade é interessante também se você conseguir um... uma taxa crítica alta e rola de colocar dano crítico dele também, né? então fica bem interessante mas eu acho interessante focar velocidade nele meu ponto de vista certo? então como as runas que eu coloquei? Speed coloquei taxa crítica por que o Bernard pegou aqui a runa dele nessas trocas aí e ataque mas é que você tava com HP aqui mas rola dano crítico você conseguiu uma taxa crítica alta rola também um HP se você quiser sustentar ele mas acho que o mais ideal é Speed ataque ataque beleza? e Substack sempre Speed ignora precisão sempre focar no Substack velocidade ataque velocidade precisão não precisa menos que ele tenha o crítico que ele fazer com crítico então também é colocada no crítico e taxa crítica também beleza? então gostaria de mostrar uma batalhinha aqui do nosso chegado vamos ver o caboclo verdinho vamos ver se eu vou conseguir aqui alguma coisa vamos ver que time que eu elaboro aqui pra enfrentar esse time de fogo hein colocar um tem que colocar um era um jeito de colocar aqui a Shazun né então vou ficar sem lida Shazun e meu Tark porque eu preciso de um cara aí com um Manchamaris né Manchamaris vai ser a Shazun no caso embora eu gostaria de colocar ele aqui com o Inugami ou com o Hawke né ou com a Sofia que eu coloco também mas não vai ser dessa vez então vou colocar o segundo time aqui pra enfrentar depois então vamos pro racho se a internet funcionar né porque eu tô no 3G aqui tô sem wi-fi e tá tipo muito osso véi olha a lentidão que tá vamos ver aqui ó e tá no tá dizendo que tá abaixando o dado aí tem vezes que funciona tem vezes que não funciona vamos ver uma parabéns o legal é que quando isso acontece você perde uma espada né pronto foram 10 energias embora que lixo aí ele atacou primeiro aí vou atacar aqui o meu chegado samurai vamos ver o que eu consigo causar nele aí já causa o debuff do do Jean só que aí se ele tivesse buffado ele tinha matado né mas não foi o caso dessa vez mas aí aí ó ele se buffa vai atacar olha só já vai atacar primeiro com o Jean de novo porque a velocidade dele é muito alta então por isso que eu curto bastante o Stark de Speed porque ele se buffa né e ainda mataram minha Chazum tomar no frebs pronto aí essa é a minha utilização do seu Stark aí espero que vocês tenham curtido aí o Stark pra quem não usava ele beleza e tamo junto aí até o próximo vídeo e não morre não seu Jean tamo junto e boa Simonado galera valeu